Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Oi na tela, óbvio, né? Nós temos que falar da AGC. E olha o título do telesínteses, galera. Assembleia novamente adiada. E oi, avisa que está ficando sem caixa. Clicado, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente e compartilhe. Me siga lá no Instagram, RoboPaiPeter. Link do Telegram na descrição com outros links interessantes aí pra você. E se você quiser apoiar o canal e ter conteúdo exclusivo, vire membro do canal. Tá aqui, ó. Tá atrás de mim aqui, ó. Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. Você me acompanha mais de perto. Carteira de membros. Fica sabendo de movimentações da minha carteira privada, né? Pô, o que o Peter tá fazendo nessas quedas absurdas aí de mercado? Como é que ele tá lucrando, né? Só pra vocês terem uma ideia, mês de março foi o mês que eu mais ganhei com renda passiva. Então, assim, nossa, o mercado todo tá caindo. E é o mês, até hoje, é o mês que eu mais ganhei com renda passiva. Se eu consigo, vocês conseguem também. Só me acompanhar mais de perto, virar membro do canal. E aí, ó, obviamente, consumir os conteúdos, tá? Não adianta achar que vai virar membro do canal, que eu vou ficar te dando atenção 100% especial. Existem vários membros do canal, tá, galera? Tô sendo bem sincero aqui com vocês. Então, tem que acompanhar o conteúdo exclusivo, né? Que é ali de 10 a 20 minutos por dia no máximo, tá? E é só assistir o vídeo, coloca no 1.5x, sei lá. Tá? Mas aí é querer consumir o conteúdo, querer evoluir. Essa é a real. Não quer evoluir, não vira membro, tá tudo bem também, tá? Ó, a maioria dos credores pediram mais um dia para finalizar o texto do plano de recuperação judicial e seus anexos. A empresa concorda, mas alerta que está com necessidade urgente de liquidez. Administrador cobra que adiamento seja o último. Então, tem que fechar amanhã isso daqui, ó. Vamos lá, ó. Os credores da Oi decidiram adiar novamente a Assembleia em que estão votando o novo PRJ, tá? Ao todo, foram 58.51 que concordaram esta postergação. E aí amanhã volta às 2 da tarde. Para piorar ainda, volta às 2 da tarde. Como praxe, fica mantido também aquele stay period, né? Que justamente impede execuções de dívidas contra a própria Oi, né? O adiamento foi solicitado pelos próprios credores. A empresa concordou, mas pontuou que a baixa do caixa no momento é grave, né? A companhia já se manifestou nos autos e deixou claro que a intenção é ter um plano passível de ser aprovado. Como é um pedido da maioria, aceitamos. Mas reiterando que a companhia tem uma necessidade muito urgente de liquidez. Isso foi posto de forma contundente nos autos e o cronograma cada vez fica mais desafiador. Portanto, na intenção de ter um plano passível de aprovação e com a premissa de que seja uma postergação só até amanhã, a companhia então aceitou, né? E aí, ó, os credores falam o seguinte. Em seus pedidos, argumentaram que os trabalhos estão se alongando em função da complexidade do texto final que deverá ser apresentado. Presta atenção, ó. Além do plano em si, o material terá os contratos para quem colocar dinheiro novo, anexos e apêndices. Estamos falando de mais de 3 mil páginas de documento. Imagina 3 mil páginas só de tecnicês, né? Complicado mesmo, né? Observou um dos advogados que representa torreiras e bondholders, né? Também travam a conclusão em termos da governança e da alienação de ativos. Na nossa perspectiva, estamos perto de ter um plano finalizado com todas essas variáveis, mas ainda precisamos de algumas horas para chegar lá. Os credores só têm interesse em votar em um plano estabilizado. Tem que ser amanhã. Vai ter que conseguir. Representante de outro grupo de credores que também pediu a postergação afirmou que o objetivo é chegar a um texto que garanta a viabilidade operacional da empresa. É importante eles citarem isso. Ainda mais sendo credores, né? Uma vez que haverá aporte de dinheiro novo. Arnold Wald Filho, presidente da Assembleia da Oi, né? Aceitou que fosse adiado até 2 da tarde de amanhã, mas defendeu que seja a última vez. Está havendo excesso de pedidos de adiamentos, então que seja o último. Tem outros credores aqui, não apenas os com maioria, que gostariam de chegar à conclusão. E aí, galera? Oizinha 0x0 hoje, hein? Chegou a dar uma balançada, bateu 0x7,1 de novo no dia de hoje. Recuperou a cotação, até era um fechamento, né? Estava negativo ali os seus 3%, fechou no 0x0 e a aftermarket está subindo um pouquinho. E é isso, galera. Expectativa, AGC, acordo com a Anatel aprovado ali, com o TCU aprovado pela Anatel. A água está rolando. Oizinha está estagnada ainda. E amanhã parece que é um dos grandes dias aí de AGC, né? Amanhã vamos ver se sai um PRJ aprovado ou não. Inclusive, deixe sua opinião aí nos comentários, tá? Mas, eu continuo defendendo que no fim do dia o que vai importar é a arbitragem, tá bom? E, obviamente, agora vai entrar a caixa aqui para a Oi com a aprovação do PRJ, tá? Não precisa ficar desesperado por conta disso, beleza? Com certeza não investe em outros lugares por aí. Já tem gente maluca falando que a Oi vai declarar falência, né? Enfim, deixe seus comentários, vídeo rápido aqui só para falar um pouquinho da AGC. É amanhã, então, hein? 18 do 4 aí. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe e não esqueça de virar membro do canal para consumir os conteúdos se quiser. Tamo junto.